Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Primeiramente, eu queria agradecer todo o carinho que vocês têm pelo nosso canal aqui e a cada inscrito novo. Seja bem-vindo a fazer parte dessa família aqui que a cada dia vem crescendo mais, tá gente? Sou muito agradecida por isso. E hoje é o nosso vídeo de vendas. E como vocês podem ver, tem muitas suculentas lindas, coloridas, aqui disponível pra vocês. E nós temos muitas promoções nesse vídeo aqui, tá bom? Temos suculentas a partir de R$4,25 no Pote 6, que é a nossa promoção maravilhosa que a gente tem em todo vídeo aqui pra vocês. Tem suculentas do Pote 9 e Pote 11 também disponível, tá bom? Chegou novidade também. Mas primeiramente, se você ainda não é inscrito nesse canal e é a primeira vez que você chega por aqui e está vendo esse vídeo, já se inscreve aí e faça parte dessa família, tá bom? Curte esse vídeo, deixa um comentário qual suculenta você mais gostou. Diz aí o que você achou desse vídeo dessas suculentas. O link do nosso site vai estar na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar passando aqui na tela também, que é o www.quintaldadrez.com.br Lá você encontra todas as suculentas que estão disponíveis, tá bom? E essas promoções aqui é até quando durar o estoque, tá? Tem suculentas únicas, suculentas com mais de uma unidade disponível. Então fique ligadinho nesse vídeo até o final pra você não perder nenhuma suculenta aqui que eu vou falar e mostrar também o valor delas pra vocês, tá? E a gente envia toda segunda-feira. E o nosso próximo envio agora será dia 30 do 10, tá? A gente envia toda segunda-feira pela transportadora Jadlog, tá gente? A gente envia somente pela Jadlog. Em nosso site não tem valor mínimo de compra. Lá você compra à vontade, tá? E é isso, gente. Eu vou começar a mostrar pra vocês as promoções de R$4,25, tá? E vou falar o nome das suculentas e os valores também. E agora as suculentas que eu vou mostrar pra vocês é do pote 6, de R$5,00. Na promoção sai por R$4,25. Essa daqui é a Aorcha Black Jean, tá? Ela está na promoção também por apenas R$4,25. Tem 3 unidades dela disponível. Essa daqui é a Aorcha Faceata, conhecida como Rápido Tattoo. Também está na promoção por apenas R$4,25, tá? Temos também o Sedum Ritone no pote 6 por apenas R$4,25. Temos Graptovelha Jadeita por apenas R$4,25. Chegou mais reposição pra você que ainda não adquiriu. Corre pra adquirir porque essa é uma queridinha, hein? Graptovelha Jadeita na promoção por R$4,25. Chegou reposição do colar de pérolas também no pote 6 por apenas R$4,25, tá? Tem duas unidades aqui disponível. Echeveria Blue Misty temos disponível também no pote 6 por apenas R$4,25 na promoção. Echeveria Blue Misty. Temos Sempervivo Tectorum Calcário ainda disponível em nosso site. Pouquíssimas unidades agora por apenas R$4,25. Echeveria Croma no pote 6. E elas estão perfeitas. Muito, muito linda. Chegou reposição também. Ela é uma queridinha. No pote 6, na promoção, sai por apenas R$4,25. E uma outra queridinha também que chegou reposição é a Graptovelha Debi, hein, gente? Graptovelha Debi na promoção tá saindo por R$4,25. E no pote 6 temos também o Lenopétulo Chocolate Endstone Bell. Esse daqui é o Varia Gata, tá? Aqui tem algumas unidades ainda disponível por apenas R$4,25. Ele é muito lindo. É uma plantilla de coleção, tá, gente? Temos também no pote 6 Calanchoe Marmorata disponível. Elas estão enormes, tá, gente? Ó, tá no pote 6, mas está passando já por apenas R$4,25 na promoção também. Cacto Amendoim no pote 6, único, tá, gente? Ele é único. E na promoção ele sai por apenas R$4,25, essa linda colônia. Cedum Obeso, único também em nosso site, por apenas R$4,25, tá? Único e também na promoção em nosso site. Cacto Mamilaria Enlogata do Espinho Amarelo. Temos esse daqui disponível no pote 6 que está virando colônia, tá? E na promoção sai por apenas R$4,25. Echeveria Monroe no pote 6, agora pouquíssimas unidades, tá, gente? E na promoção também está saindo por apenas R$4,25. Grápida Veria Lovely Rose em formato de rosetinha no pote 6, também na promoção sai por apenas R$4,25. Grápida Petalum Mendozae em colônia no pote 6, lindíssima e super coloridinha. E na promoção do nosso site está saindo por apenas R$4,25. Echeveria Punita, maravilhosa, lindíssima, no pote 6, também na promoção está saindo por apenas R$4,25. Essa daqui é Echeveria Punita. Colônias de Cedeveria Hellry Butterfly no pote 6. Temos também disponível nosso site por apenas R$4,25. Olha só que maravilhosa. Essa daqui é Echeveria Carliagentia. Está no pote 6, tá? Olha o tamanho que já está. E ela está na promoção, hein? Por apenas R$4,25. Temos a Echeveria Madiba em poucas unidades agora, tá, gente? Na promoção por apenas R$4,25. Cedum Pachifilo Major, único em nosso site, tá? Está em colônia, ele tem essa corzinha azul. A coisa mais fofa, as rosetinhas bem pequenininhas. Também na promoção por apenas R$4,25. Temos Grápida Petal Véia Titubans, disponível no pote 6, também por apenas R$4,25. E olha só que maravilhosa, chegou reposição da queridinha da Echeveria Brow Sugar, tá, gente? Ela é maravilhosa e é bem queridinha. Corre para adquirir que elas estão, assim, espetacular. Olha a coloração maravilhosa por apenas R$4,25 na promoção em nosso site. Temos essa linda suculenta, está cadastrada como Echeveria Híbrida, tá bom, gente? Na promoção está saindo por apenas R$4,25. Pachifito Compacto Diamante, também no pote 6, temos disponível por apenas R$4,25. Echeveria Runione San Carlos, também na promoção, está saindo por apenas R$4,25, tá? Ela é lindíssima, gente, é muito linda e queridinha, hein? Echeveria Runione San Carlos, na promoção em nosso site. Temos também Grápida Petal Paraguainse Urla Pink, que é a coloração rosa, tá? No pote 6, na promoção, está saindo por apenas R$4,25. Temos a Echeveria Joan Daniel, também disponível em nosso site, por apenas R$4,25. Echeveria Chris Riam, também temos disponível no pote 6, tá? Lindíssimo também, no valor de R$4,25. Echeveria Kubik Frost, maravilhosa, olha essa coloração. Também está na promoção por apenas R$4,25 no nosso site, enquanto durar o estoque. Essa daqui é a Grápida Velha Fantôme, maravilhosa. Esse potinho aqui está em Colônia, e esse potinho sai por apenas R$4,25, hein? Aqui, ó, que maravilhosa. Na promoção em nosso site. Corre para adquirir que essa suculenta não pode faltar na sua coleção. Grápida Velha Fantôme. Grápida Petal Pentadron Super Boom, também disponível em nosso site. Tem a coloração rosa BB, olha só que maravilhosa. Na promoção está saindo por R$4,25. No pote 6, temos também disponível a Paqueveria Glauca, tá? Ó, na promoção por apenas R$4,25. Cede Velha Letizia, maravilhosa. Para quem ainda não tem, também não pode faltar. E ela também está na promoção em nosso site, tá? Cede Velha Letizia, por apenas R$4,25. Orelha de Xureque, olha só que maravilhosa, tá? Fica na arvoreitinha, no pote 6. Também está na promoção por apenas R$4,25. Só tem duas unidades disponíveis. Temos aqui a Echeveria Prolífica, no pote 6, cheia de bracinho. Esses bracinhos aqui, tudo mudinhas, tá, gente? Você, quando coloca no substrato, ela fica rosetinha, assim, maravilhosa. Echeveria Prolífica, na promoção, está saindo por apenas R$4,25. Colher de Prata, agora único em nosso site, tá, gente? Por apenas R$4,25 na promoção. Temos a Echeveria Ranaicada, também, disponível em nosso site, tá? Ela fica muito colorida. E ela está na promoção por apenas R$4,25. Olha só que patinhas de urso mais linda e colorida. Olha só, no pote 6. Olha que fofura, gente. E na promoção, também, está saindo por apenas R$4,25. Imperdível. Corre pra adquirir, porque elas estão muito lindas. Echeveria Querência, maravilhosa no pote 6. Olha que fofura esse potinho. Na promoção, está saindo por apenas R$4,25, também. Essa linda planta aqui é conhecida como Delospermaishinato, tá? Conhecida também como Planta Piclis, tá, gente? Olha só a floração, que maravilhosa. Tenho dois potinhos desse daqui disponível por apenas R$4,25. Se você gostou, já corre pra adquirir. Ele é muito fofinho, gente, ó. Muito lindo mesmo. Echeveria Agavoides no pote 6. Olha essa cor, que maravilhosa. Na promoção, e chegou também reposição dela por apenas R$4,25 em nosso site. Chegou reposição dessa queridinha também, que é o Sedum Alice Evans, tá, gente? E ele é muito queridinho também. E na promoção, você vai encontrar ele em meu site por apenas R$4,25 no pote 6. Echeveria Runioni Topsturvy. Único em nosso site no pote 6. Olha que maravilhosa. E na promoção, está saindo por apenas R$4,25. Temos também disponível o Sedum Pachifilum, super coloridinho. Olha só, as pontinhas ficam bem coloridas. No pote 6, na promoção, está saindo por apenas R$4,25. Calanchoe Tometosa, conhecida como orelha de gato. No pote 6, temos disponível também. Na promoção, por apenas R$4,25. Tem duas unidades dessa daqui disponível. Echeveria Sem Identificação, disponível em nosso site, tá? Não tenho identificação dela. Lindíssima também no pote 6. Na promoção, por apenas R$4,25. Echeveria Beatrice, agora em pouquíssimas unidades, tá, gente? Echeveria Beatrice, por apenas R$4,25. Corre para adquirir, porque agora tem umas três unidades só, apenas. Echeveria Mina, a coloridona, olha só. Olha essa cor maravilhosa. Na promoção também, hein, gente? No pote 6, por apenas R$4,25. Ela é muito linda, essa cor maravilhosa. Temos também a Echeveria Dionysus, maravilhosa no pote 6. Na promoção, também está saindo por apenas R$4,25. Sino Crassula Índica. E na promoção, está saindo por apenas R$4,25. Essa daqui é a Echeveria Chaviana Neon Breaks, tá? Ela é bem rosinha, ó. Única também. Por apenas R$4,25 na promoção. Echeveria Texenses, também é uma queridinha. Chegou a reposição no pote 6. Elas estão lindíssimas também. E na promoção, está saindo por apenas R$4,25. Chegou a reposição também da Echeveria Perle, tá, gente? Echeveria Perle no pote 6, por apenas R$4,25. Essa daqui é a Echeveria Carnicolor. Também está na promoção por apenas R$4,25. Maravilhosa no pote 6. Temos também disponível a Echeveria Pulidones no pote 6, tá? Maravilhosa. Essas bordinhas coloridas. Na promoção, por apenas R$4,25. Echeveria Melaco no pote 6. Echeveria Melaco na promoção também. Está saindo por R$4,25. Tem poucas unidades. Ainda temos disponível para vocês a Portulacária Afra Variegata, tá? Agora em poucas unidades por apenas R$4,25. Colônia de Echeveria Mebina no pote 6. Também está na promoção. Saindo por apenas R$4,25. Echeveria Mebina. Cedo Nus Balmeriano. Tem a coloração alaranjada. Coisa mais linda. Na promoção, está saindo por apenas R$4,25. Graptovelha Silverstar no pote 6. Lindíssima. Agora em poucas unidades, tá, gente? Por apenas R$4,25. Temos também a Echeveria Bronze. Disponível em nosso site. Na promoção. Por apenas R$4,25. Temos o Sedum Bronze. Também disponível em nosso site. Olha essa cor. Essa coloração maravilhosa. Na promoção, está saindo por apenas R$4,25. Echeveria Gavóides Gilva. Também temos disponível em nosso site, tá? Por apenas R$4,25. Na promoção em nosso site. Temos também disponível em nosso site. O coração partido. Na promoção. Por apenas R$4,25. Cráspula Perforata. Corrente de Botões. Também temos disponível em nosso site. Lindíssimo. Mais de uma unidade no potinho. Vai indo, tá bom? Por apenas R$4,25. Hein, gente? Temos o Super Vivo Pacific Blue Ice. Também disponível. Ele é muito perfeito, tá? No pote 6, na promoção, por apenas R$4,25. Uma outra queridinha. A Echeveria Black Prince, tá? E chegou mais dela aqui, tá, gente? Na promoção, por apenas R$4,25. Corre para adquirir, porque essa é uma querida. Eônio C. De Fólio. No pote 6. Ainda temos duas unidades disponíveis, tá? Na promoção, por apenas R$4,25. Haortia Mucronata. No pote 6. Única. Disponível em nosso site. Na promoção. Por apenas R$4,25. Uma outra queridinha que chegou a reposição. É essa daqui. A Crassula pagou da vilagem, tá? Chegou a reposição dela. O potinho cheio, assim. Por apenas R$4,25. Na promoção, hein? Imperdível. Corre para adquirir a sua também. Haortia Simbi Forms. Lindíssima também. Disponível em nosso site. No pote 6. Por apenas R$4,25. Temos também disponível essa maravilhosa aqui. Que é a Echeveria Dorette. Olha, eu quero mostrar para vocês a coloração que elas estão. Olha só que maravilhosa, gente. No pote 6. Por apenas R$4,25. Fala se não compensa. Olha que coisa mais fofa. Echeveria Dorette. Temos também disponível a Haortia Turgida, tá, gente? Haortia Turgida em Colônia. Também no pote 6. Por apenas R$4,25. E na promoção também temos disponível o Graptopetalum Paraguainse, tá? No pote 6. Por apenas R$4,25. Essa linda Haortia também no pote 6. Lindíssima, tá, gente? Na promoção está saindo por apenas R$4,25. Temos também disponível no pote 6 a Crasslovata Jade, tá? Que cria a voretinha. No pote 6, assim, com mais de uma voretinha. Está na promoção por apenas R$4,25. Esse aqui é o Sedum Golden Glow, tá? Temos disponível também. E ele está na coloração maravilhosa. Na promoção está saindo por apenas R$4,25. Temos também disponível a Sinocrassula Iunanensis, conhecida como Ouriço, tá? Em Colônia, no pote 6. Também na promoção por R$4,25. Sem pervivo Tectorum também ainda temos disponível em poucas unidades agora. Na promoção por apenas R$4,25. Chegou a reposição dela também, uma querida também, em nosso site. Graptoveria Milky Way, tá? Que fica com a coloração rosa BB. E está na promoção por apenas R$4,25. Em pervivo em nosso site. Uma outra queridinha que chegou a reposição em nosso site. É Echeveria Orion, tá, gente? Echeveria Orion está espetacular. Na promoção por apenas R$4,25. Temos também disponível em nosso site. Essa é a Echeveria Olivia. Olha essa coloração maravilhosa. Na promoção por apenas R$4,25. E na promoção também temos disponível a Crassula Perforata Variegata, tá, gente? Essa maravilhosa aqui. Por apenas R$4,25. Crassula Perforata Variegata. Grapta Petron Mac Doggaly. Maravilhoso. Olha isso, gente. Esses potinhos estão, assim, um arraso. E olha só. Eu tenho uma bandeja aqui maravilhosa esperando por vocês, tá? Na promoção está por apenas R$4,25. Temos disponível também no pote 6 o Eônio Kiwi, tá? Por apenas R$4,25, Eônio Kiwi. Gente, olha só o tanto de Gimino Calício que eu trouxe disponível pra vocês. Esse tantão de Gimino Calício aqui está disponível em nosso site na promoção, tá, gente? E assim, os Gimino Calícios estão, assim, variados, tá? E as flores têm várias cores aqui. Estão todos variados, tá bom? Então eu coloquei lá como Cacto Gimino Calício. E está na promoção de R$20,00 por R$15,00. Esse daqui, a florzinha é branca, coisa mais linda. Mas tem, assim, com a florzinha mais rosadinha, tá? Como esse daqui, a florzinha está saindo alaranjado. Então todos esses Gimino Calício aqui estão disponíveis no nosso site, ó. Tem esse aqui, está até com duas. Dois cactinhos no pote. Está na promoção, tá, gente? Corre pra adquirir que eles estão muito lindos. Por apenas R$15,00 em perdível em nosso site. Olha o tanto de Gimino Calício disponível que tem pra vocês. Então corre pra adquirir, tá? Olha só, lindíssimos. E eu tenho esse daqui também disponível que é o Gimino Calício Variegata, ó. Lindíssimo, rosado, tá, gente? E ele está na promoção de R$45,00 por apenas R$36,00. Único em nosso site. Cacto Gimino Calício Variegata. Se você gostou, corre pra adquirir porque ele está muito lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês as suculentas do pote 9 e do pote 11. Algumas novidades que chegou pra gente. Chegou a reposição também, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Uma novidade que chegou aqui pra gente é esse cacto vermelho aqui de Gimino Calício no cavalo, hein? Chegou duas unidades dele aqui, desse mesmo padrão aqui, tá, gente? Olha só. Lindíssimo também. E ele está saindo no valor de R$20,00, tá? Só tem duas unidades, tá, gente? Está lá disponível no nosso site como Cacto Vermelho no cavalo, tá? Se você gostou, corre pra adquirir porque só tem duas unidades dele por apenas R$20,00. Temos disponível a Echeveria Dionysus no pote 11 de R$17,00. Está saindo por R$15,00. Sinocrácele Unanensis, conhecida como Sinocrácele Ouriço. Também disponível no nosso site no pote 11 por R$13,00. E no pote 11 temos disponível a Echeveria Mensa dupla, tá, gente? De R$16,00 na promoção por R$13,00. Única em nosso site agora, a Echeveria Lilacina. Está com duas unidades no pote 11 por apenas R$14,00 na promoção. Echeveria Red Holly no pote 11 também temos disponível aqui por apenas R$14,00. Essa maravilhosa aqui é a Echeveria Paniculata dupla no pote 11, tá? De R$17,00 na promoção. Está saindo por apenas R$13,00. Tem duas unidades disponível. Colônias de Echeveria Prolífica no pote 11, tá? Prolífica no pote 11 por apenas R$11,00. Semper Vivo Arachinoido Red, ele está disponível em nosso site no pote 11 por apenas R$14,00, único em nosso site. Promoção de Echeveria Chihauensis no pote 11, tá? De R$22,00 por apenas R$19,00. Echeveria Híbrida Número 5 em Colônia, Híbrida Número 5 por apenas R$15,00 no pote 11, nosso site. Echeveria Carliagentea no pote 11, agora só tem duas unidades disponível dela em nosso site. De R$17,90 na promoção. Está saindo por R$13,00. Promoção ainda está rolando da Echeveria Zesta até durar o estoque, tá, gente? No pote 11. De R$14,00 por apenas R$10,00 em nosso site imperdível. E atenção, hein? Se você é novo aqui no canal e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, Se inscreve aí, faça parte desse grupo aqui, tá? Para você não perder nenhuma promoção, tá, gente? Eu posto vídeo aqui direto, semanalmente para vocês. Então já se inscreve aí para vocês ficarem ligadinhos. Promoção de Echeveria Madiba no pote 11. Olha só que Madiba maravilhosa. De R$19,00. Está saindo por apenas R$17,00. Echeveria Híbrida Número 3, tá? Híbrida Número 3. Olha só que lindíssima. Tem duas unidades dessa daqui disponível no pote 11. Echeveria Híbrida Número 1, tá, gente? Única agora em nosso site. Olha só. Enorme também. No pote 11 por apenas R$15,00. E chegou reposição hoje dessa daqui, a queridinha também. Echeveria White Prince. Tinha esgotado, mas chegou reposição hoje, hein? E no pote 11 está saindo por apenas R$15,00. Super novidade em nosso site. E no pote 9 agora. Echeveria Goiabinha, hein? Goiabinha por apenas R$12,00, tá? Se gostou, já adquire, porque está lindíssima. Echeveria Havoides Rubela no pote 11. Gigante. Olha só. Enorme. Tem duas unidades dessa daqui disponível, tá? Está por apenas R$14,00 em nosso site. Rubela. Temos disponível Echeveria Chihauenses com três cabeças, tá? Ó. Única em nosso site. Enorme. Eu acho que isso aqui é um pote 15, tá, gente? Enorme mesmo. Olha só. Tem três cabeças. E está no valor de R$32,00, tá? Única em nosso site. Echeveria Chihauenses. Colônia de Echeveria Brisa no pote 11. Colônia de Echeveria Brisa por apenas R$15,00, tá? Única em nosso site. E assim, no pote 15 com três cabeças, temos a Carliagêntia. Olha só. Tem três cabeças, tá? Muito fofas, saudáveis e lindíssimas. Está saindo por apenas R$25,00 em nosso site. Ela é única, tá? Novidade em nosso site. Olha só que lindo. Variegata. Esse daqui é o Cacto Mamilares Variegata, tá? Olha só. Que lindíssimo, gente. No pote 9 por apenas R$15,00. Olha só. Chegou hoje pra gente como novidade. Euphorbia Mamilares Variegata por apenas R$15,00. Colônia de Eônio Kiwi no pote 9, ó. Lindíssimo e colorido por R$10,00 no pote 9. Echeveria Cubic Frost no pote 11, lindíssima também, enorme, por apenas R$15,00, única em nosso site. Temos o Pachifito Compacto Diamante, assim, em arvoretinha em nosso site, tá? Vai com três arvoretinhas por apenas R$16,00 no pote 11. Colônia de Sedum Alice Evas no pote 11, ó. Tá? Arvoretinha com três mudas aqui no pote 11, tá, gente? Ó, lindíssimo. E no valor de apenas R$15,00 em nosso site. Promoção de Echeveria Knit no pote 11, nosso site gigante, ó. De R$15,00 por apenas R$13,00. Eônio Sunbursts Variegata. Temos disponível também no nosso site, tá, gente? Eônio Sunbursts, queridinho, também no nosso site, ó. Variegata, lindíssima e saudável. Olha essa cor, por apenas R$38,00, tá? Você encontra dele em meu site. Colônia de Euphorbia Globosa no pote 9. Olha só que lindo. Ele está por apenas R$13,00, tem duas unidades disponíveis em nosso site. Echeveria Crispate Beauty no pote 9, agora único, disponível em nosso site, tá, gente? De R$15,90 por apenas R$10,00 imperdível em nosso site, hein? Colônia de Cedeveria Holly no pote 9, disponível em nosso site, por apenas R$14,00. Promoção de Echeveria Madiba no pote 9, imperdível também, de R$17,00 por R$15,00. Está enorme e muito colorida e lindíssima. Echeveria Perle no pote 9, única, tá, agora? E no pote 9 está saindo por apenas R$10,00, hein, gente? Captopetum Tacitus Bellus, único disponível em nosso site, tá? E de R$15,00 está saindo por apenas R$12,00 no pote 9. Cacto Mamilaria Gracilis Dedal, olha só, no pote 9 temos esse disponível por apenas R$10,00. Temos também disponível em nosso site no pote 9, Lenopetulo Chocolate e Strongberry, tá, gente? Ele variegata e ele o comum, assim, misturado no pote 9. Está saindo por R$12,00, único em nosso site. Temos disponível a Echeveria Polux, tá? Polux no pote 9 por apenas R$14,00, única também. Echeveria San Luis, também única agora em nosso site, no pote 9, de R$15,90 por R$10,00. No pote 9 temos disponível a Tassiveria Constanay, maravilhosa, de R$15,00, na promoção por R$13,00. Echeveria Mandala Citrus, conhecida como Momoca, também disponível em nosso site no pote 9, ó, lindíssima, tá? E de R$20,00 por R$15,00 em nosso site. Temos também disponível a Crassolovata Jade Variegata em nosso site. E está saindo R$20,00 cada uma, tá? Olha só, imperdível em nosso site, hein? Variegata. No pote 9 temos Colônia de Graptovelha Jadeita, super colorida. Está saindo de R$18,00 na promoção por R$15,00. Temos disponível agora a única unidade de Tassiveria Bluebeard, tá, gente? Única agora em nosso site. Está saindo por apenas R$20,00. E olha só, chegou mais reposição da Tassiveria Gibi Flora Curse, tá? E elas estão, assim, com a cor maravilhosa, ó. As bordinhas bem rosadas e formando babados, olha só. E ainda está na promoção, hein? De R$33,00 por apenas R$22,00 em nosso site. Outra que chegou para a gente hoje foi a reposição da Pedra da Lua, olha só, no pote 9, tá? Tinha acabado, chegou hoje para a gente. E elas estão na promoção de R$20,00 por R$13,00. Esse daqui é o Pac-Fit, um ovífero, um Pedra da Lua, tá, gente? Promoção da Calanchoe Colher de Cobre em nosso site, ó. Arvoreta já, ó, matriz de R$15,00 por apenas R$11,00. Tem duas unidades desse tamanho aqui disponível, tá? Estão enormes, Calanchoe Colher de Cobre. Grapta Petalum Paraguaiense no pote 9. Está saindo por apenas R$10,00 em nosso site. Echevelia Gibi Flora Balerina. Disponível em nosso site, ó. Lindíssima e enorme. Fica com os babados rosa também. E de R$50,00 está saindo por apenas R$40,00 em nosso site. Echevelia Orion também está na promoção no pote 9, tá? Única em nosso site de R$12,00 por apenas R$10,00 no pote 9. Últimas unidades de Echevelia Fantástico e Fontaine no pote 9, tá? Corre para adquirir que só tem duas unidades agora. E de R$14,00 está saindo por R$12,00 na promoção. Raortia Simbiformes Variegata em nosso site disponível. Única unidade por apenas R$22,00. Echevelia Fantômico em Colônia no pote 9, em nosso site, ó. Disponível, lindíssima também. Está saindo por R$10,96. Echevelia Texenses no pote 9. Olha que coisa mais linda, gente. E está na promoção, tá? De R$15,00 por apenas R$12,00 em nosso site. Essa maravilhosa aqui é a Echevelia Amabile, que fica com as bordinhas rosadas, tá? E está na promoção também em nosso site de R$20,00 por R$13,00 no pote 9. Echevelia Híbrida Número 1, disponível em nosso site, lindíssima também. Única em nosso site por apenas R$12,00 no pote 9. Graptoveria Béchifo no pote 9. Olha essa cor que maravilhosa, gente. E disponível em nosso site no pote 9 por apenas R$13,00. Echevelia Cetosa Minó, disponível e única em nosso site no pote 9 por apenas R$12,00. Mega promoção da Echevelia Nietzsche no pote 9, tá? De R$12,00, de R$12,00 por apenas R$10,00 no pote 9 em nosso site. Echevelia Monroe no pote 9. Olha só que linda, gente. Maravilhosa demais. Tem uma aqui bastante disponível, tá? Para você que ainda não tem Monroe no pote 9. E elas estão, assim, muito lindas em nosso site. E elas estão custando apenas R$13,00, tá, gente? Ó, imperdível o valor que cabe no bolso, tá? Corre para adquirir porque elas estão muito lindas mesmo. Colônias de Cedevelia Letizia no pote 9, tá, gente? Ó, vai assim, o pote cheio, o pote 9, de R$18,00 e está saindo por R$12,00, tá? R$12,00 apenas na promoção em nosso site. Cedevelia Letizia. Temos disponível no pote 9 a Echevelia Black Prince, tá, gente? Está saindo por apenas R$11,00 no pote 9 disponível em nosso site. Promoção de Echevelia Runione San Carlos. Runione San Carlos no pote 9, imperdível em nosso site. Está saindo por apenas R$10,00 no pote 9. Olha isso, que maravilhosa, gente. Calanchoe Marmorata. Temos também no pote 9, tá? Está saindo por R$12,00. Único em nosso site. Cotiledon Rubiculata Ofila. Agora eu só tenho no pote 9, tá, gente? E ele está na promoção, hein? E de R$20,00 está saindo por R$14,00. Cotiledon Rubiculata Ofila. Disponível no pote 9 por apenas R$14,00. Mix de suculentas. Mix de suculentas disponível em nosso site, ó. Vai três suculentas diferentes. Para apenas R$11,00, tá? Esse cacto aqui é lindo demais, tá, gente? No pote 11. Tem essas pontinhas aqui bem vermelhas. Não é espinho, tá, gente? É umas pontinhas. Tipo os dedinhos mesmo. E ele está por apenas R$13,00, ó. Vai tantão aqui por R$13,00 no pote 11, tá? Ele é bem diferentão, né? Conhecida como agulha de Eva. Echeveria Mina, no pote 9, tá? Echeveria Mina, bem colorida, ó. Na promoção de R$14,00. Ela está saindo por apenas R$12,00 disponível em nosso site. Echeveria Carancolata. Única e disponível em nosso site no pote 9. Na promoção de R$20,00 por R$12,00. Echeveria Cassis. Lindíssima e disponível em nosso site no pote 9, hein? Por apenas R$13,00. Echeveria Cassis. Echeveria H-voides de uva bronze. Olha só que cor linda. Está saindo por apenas R$12,00 em nosso site. Echeveria Silver King. Disponível no pote 9, em nosso site, tá? De R$13,00 na promoção por R$11,00. Silver King. Promoção de Echeveria Baena. No pote 9, em nosso site. Lindíssima, tá, gente? De R$18,00 por apenas R$14,00 no pote 9. Echeveria Barom Bold, tá? Cheio de carúnculas. Na promoção também em nosso site. De R$25,00 por apenas R$19,00 no pote 9. Echeveria Mensa. Olha só que linda. Echeveria Mensa, tá? Única e disponível em nosso site no pote 9. De R$11,90 por apenas R$10,00. Colônias no pote 9 de Agavoy de Cimet. Única. Olha só. Cheio de mudinhas, tá? Está saindo por apenas R$10,00. Esse vazio aqui. Cheio de suculentas, ó, gente. Agavoy de Cimet por R$10,00. Echeveria Decora Variegata, ó. Disponível no pote 9 em nosso site por apenas R$12,00, tá? Olha só que linda. Echeveria Cetosa Rondelli, ó. Tem duas unidades dela disponível no pote 9, hein, gente? Por apenas R$15,00. Echeveria Cetosa Rondelli. Alba Loja Variação no pote 9. Única, lindíssima em nosso site por apenas R$13,00. Graptoveria Super Primavera. Disponível em nosso site no pote 9 por apenas R$14,00. Cremosé do Little Jean no pote 9. Que tem as florzinhas, né? As rosetinhas bem pequenininhas, ó. Muito linda. Por apenas R$13,00 no nosso site. Paquiveria Corvus. Olha só. Única e disponível em nosso site, tá? Está saindo por apenas R$13,00, tá? No nosso site. Paquiveria Shade Kelry. Única em nosso site. Olha essa cor, gente. Bem estressadinho, ó. Único, tá? Por apenas R$12,00 no pote 9. Echeveria Lotus. Lindíssima. Disponível no pote 9, hein, gente? Ó. Por apenas R$15,00. Echeveria Lotus. Promoção. Promoção de Cedeveria Olivia no pote 9 em nosso site. De R$12,00 por apenas R$10,00, hein? Chegou reposição pra gente agora da Echeveria Gavoides Estrela no pote 9. Uma queridinha também. Olha só que linda. Está saindo por apenas R$10,00 imperdível em nosso site, hein? Echeveria Lovely Rose no pote 9. Olha que rosetinha mais linda por apenas R$12,00. Echeveria Beatrice. Disponível em nosso site no pote 9. E também elas estão na promoção em nosso site de R$15,00 por apenas R$11,00. Graptoveria Debbie, olha só, lindíssima, com as folhinhas gordinhas, coisa mais linda no pote 9, tá, gente? Graptoveria Debbie por apenas R$12,00. Echeveria Lola no pote 9 disponível em nosso site, ó. No pote 9 por apenas R$16,00, tá? Echeveria Lola. Echeveria Cubic Frost no pote 9. Olha só que linda. Echeveria Cubic Frost por apenas R$10,00. Pink Trompet no pote 9. Olha só que linda esses trompetinhos, tá, gente? Tem mais aqui pra vocês disponível de R$27,00 por apenas R$24,00. Novidade que chegou pra vocês aqui em nosso site, Graptoveria Milky Way. Olha só, no pote 9, Milky Way, tá, gente? No pote 9, em Colônias, por apenas R$12,00, tá? Echeveria Perle no pote 11 também é uma novidade que chegou aqui pra gente, tá? Está saindo por apenas R$15,00. Olha o tamanho dessa roseta. Echeveria Perle no pote 11, tá, gente? E no pote 11 também temos disponível como novidade o Graptopetano Milky Way. Olha só, em Colônia, Milky Way no pote 11. Está saindo por apenas R$15,00. Única que chegou pra gente em nosso site. Então corre pra adquirir. Se já viu esse vídeo e gostou, já vai no site e compra, tá? Porque só tem essa daqui. E elas estão, assim, lindas. No pote 9 temos disponível também Kalanchoe Money Maker Variegata por apenas R$10,00. Promoção também da Echeveria Salmão, tá? Echeveria Salmão, olha só, ela fica assim com essas bordinhas nas folhinhas. E de R$14,00 por apenas R$11,00 no pote 9. Peperomia Graviolens no pote 9, ó. Peperomia Graviolens. Está saindo por R$14,00 em nosso site. Colônia de Echeveria Nixana no pote 9, tá? Tem só duas unidades agora disponível por apenas R$13,00. Echeveria Sarahime Botan. Olha só que coisa mais linda são essas pontinhas, essas garrinhas. E está na promoção de R$15,00 no nosso site por apenas R$11,00. Enquanto durar o estoque, tá, gente? Corre pra adquirir que essa daqui é linda demais. Sarahime Botan por R$11,00 em nosso site. Echeveria Afinis, que fica com a coloração assim bem negra. A coisa mais linda e as pontinhas branca. Ó, no pote 9 está saindo por apenas R$13,00, tá? Corre pra adquirir a sua. Echeveria Xaviana Alcachofra. Única disponível no pote 9 em nosso site. Por apenas R$12,00, tá? Única, tá, gente? Xaviana Alcachofra. Colônia de Sedum Obeso. No pote 9 disponível em nosso site. Olha só que lindo essa cor. Por apenas R$12,00. Echeveria Fabiola. Disponível no pote 9 pra vocês em nosso site. Na promoção de R$15,00 por apenas R$13,00. Promoção de Echeveria Raspea Belriais. Sim, Colônia pra vocês em nosso site, tá? No pote 9. De R$14,00 por apenas R$10,00. Promoção de Echeveria Lilacina. No pote 9. Que coisa mais linda. De R$15,00 por apenas R$11,50, tá, gente? Imperdível em nosso site. Echeveria Dionysus no pote 9, tá? Também está na promoção em nosso site. De R$16,00 por apenas R$12,00. Colônia de Cacto Mamilaria Enlogata. Do Espinho Amarelo. Disponível em nosso site, ó. Na promoção por apenas R$10,00, tá? Raortia Retuza. Temos disponível no pote 9 em nosso site, tá? De R$15,00 por apenas R$12,00. Grapto Velha Silver Star. No pote 9. Temos disponível também. E ela está saindo por apenas R$11,00, tá? Está indo assim dupla, tá, gente? Com duas mudinhas no pote por apenas R$11,00. Colônia de Echeveria Mebina. No pote 9. Disponível em nosso site. Também na promoção. Está saindo de R$20,00 por apenas R$14,00. Echeveria Mebina. Sinocrastula Iuranense. Conhecida como Ouriço também. No pote 9. A gente tem disponível aqui. De R$13,00. Está saindo por R$10,00. Echeveria Alba Mini. Olha só que lindíssima, gente. No pote 9. Por apenas R$15,00, tá? Ele é único em nosso site. Adromiscos Colpere. Conhecida como Pata de Tartaruga. Disponível no pote 9. Nosso site. Por apenas R$13,00. Echeveria Siti Fikumiama. No pote 9. Olha só que coisa mais linda. Disponível em nosso site. Por apenas R$13,00. Echeveria Hanaikada. Temos disponível no pote 9. Nosso site, tá, gente? Por apenas R$13,00. Olha essa cor. Coisa mais linda. Euphorbia Hitiei. Olha só. Fica com a florzinha rosinha, tá, gente? Sai a florzinha rosinha. Está por apenas R$12,00. No pote 9. Nosso site. Agavoides Redtips. Disponível em nosso site, tá? Redtips. No pote 9. Por apenas R$13,00. Echeveria Bonita. Disponível no pote 9. Nosso site. No valor de R$14,00. Echeveria Paniculata. No pote 9. Disponível em nosso site, tá? Por apenas R$10,00. Echeveria Agavoides. Disponível em nosso site. No pote 9. Lindíssima também. Por apenas R$12,00. Echeveria Híbrida de Metálica. Disponível em nosso site. Fica com a coloração bronze. E ela cresce bastante, tá, gente? Ela está por apenas R$12,00. No pote 9. Nosso site. Echeveria Mayalen. Disponível em nosso site. No pote 9. Em Colônia. Por apenas R$11,00. Echeveria Gila. Chegou reposição em nosso site. Tem duas unidades disponíveis. Elas estão assim. Linda. Olha essa cor. Essas bordinhas. Pra quem ainda não tem. Echeveria Gila. Ela cresce e também fica muito linda, tá? E ela de R$25,00. No pote 9. E está na promoção por R$18,00. Crassula Marneriana. No pote 9. Olha que linda, gente. Olha só. Essa crassula é perfeita, ó. No pote 9. Temos disponível por apenas R$15,00. Vai assim com o pote cheio, tá? Echeveria Carliagentia. No pote 9. Temos disponível na promoção. De R$15,90 por R$12,00 apenas. Cotiledon Pendency. Agora, últimas unidades, tá? Se você ainda não adquiriu. Corre pra adquirir. Que tem poucas unidades agora. Está por R$13,00 no pote 9. Em nosso site. Gente, Graptoveria Debi dupla no pote 11. Temos disponível em nosso site uma única unidade. Ela está linda, né, gente? Está por apenas R$17,00, tá? Olha só. Que linda. Única, tá? Corre pra adquirir pra você. Mauna Brasileira. Olha só. Inacuia 21. Olha o tamanho dessa Mauna Brasileira, hein, gente? Única e disponível em nosso site, tá, gente? Única disponível por apenas R$45,00. Essa Mauna Brasileira gigante. Echeveria Madiba. Na cuia 21, assim, ó. Com essas gigantes aqui, tá, gente? Vai essas duas mudas gigantes. Está passando da cuia já. De R$45,00 na promoção, sai por R$40,00. Vai essas duas mudas aqui por apenas R$40,00. Única em nosso site, tá? Temos disponível no pote 9 o Sedum Ritone. Olha só. Em Colônia. De R$15,00 na promoção por R$12,00. Sedum Ritone. Eônio Tabuliforme. Disponível no pote 9 em nosso site. De R$14,00 por apenas R$11,00 na promoção. Essa linda raorte é conhecida como planta zebra. No pote 9. Única, tá? Disponível por apenas R$13,00. E essas foram as suculentas, as novidades, reposições e promoções disponíveis para vocês nessa semana. Válida nessa semana para vocês, tá? Se gostou, adquire já de vocês. Aproveita essas promoções maravilhosas que eu disponibilizei para vocês aqui. Olha só. Tem muitas suculentas lindas, ó. Super saudáveis, coloridas, como vocês estão vendo, tá, gente? O link do site vai estar na descrição desse vídeo, tá? Tem dúvida? Pode me chamar que eu esclarei essas dúvidas de vocês, tá bom? Lá a gente aceita pagamento no cartão de crédito. Aceitamos boleto bancário, Pix, tá bom? Então fica tranquilo, tá? Faça a compreensão de vocês. Não temos valor mínimo. E é isso, gente. Vocês vão adquirir suculentas lindas, maravilhosas, ó. Saudáveis, coloridas, compactas. Zero acholamento, ó. Lindíssimas mesmo, tá bom? Para quem já comprou comigo, sempre está comprando. Quem comprou a primeira vez, compra direto, por quê? Gosta das suculentas que eu envio, tá? Gosta da experiência que está tendo conosco, tá, gente? E é isso. A gente se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Quando você curte aqui, aumenta a visibilidade do nosso vídeo, tá? Aí o YouTube entrega para mais pessoas. Então, assim, mais pessoas vão ver esse vídeo aqui de promoções e vão adquirir também essas suculentas maravilhosas, tá? Então, é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das promoções, tá? E eu espero todos vocês no próximo vídeo.